o mês de julho é a época de conscientizar a população sobre a importância da prevenção contra as hepatites virais. Pra falar sobre esse assunto agora no Jornal de Vanguada, quem está aqui em nossos estudos é a coordenadora do CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento, Helena Sola. Bom dia, Helena. Bom dia, muito obrigada, tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de passar essa mensagem pros ouvintes. Eu tava conversando aqui em particular, Helena, é o fígado é uma coisa tão preocupante, às vezes a gente acaba deixando, vai, o foco às vezes é mais o coração, né? Isso, o fígado também é um órgão vital, ele é como se fosse uma usina dentro do nosso corpo, né? Então ele é responsável por produzir substâncias essenciais e também degradar, né? Excluir substâncias que são prejudiciais pro nosso corpo. Então ele é uma grande fábrica, ele é super importante e realmente, quando ele é acometido, todo o equilíbrio do nosso corpo fica alterado. Qual é o enfoque dessa campanha aqui em Sorocaba, Júlia Malari? Por que esse enfoque agora? Nesse ano, é pra hepatite C, né? Existem diversos tipos de hepatite causada por vírus. A hepatite B e a C são as mais graves, né? Mas nesse ano o enfoque é a hepatite C, principalmente numa população com mais de 40 anos de idade. Vou explicar rapidamente o porquê. Essa população hoje com mais de 40 anos, quando era mais jovem, na época em que eram mais jovens, não existia o mesmo rigor sanitário em relação à esterilização de materiais instrumentais, a uso de materiais descartáveis como existe hoje, por exemplo. Até mesmo o processo de transfusão sanguínea não existiam as mesmas normas que existem hoje. Então tem gente que naquela época, né? Na juventude, foi submetido a alguns procedimentos, às vezes de odontológicos, às vezes de tatuagem, mesmo de transfusão sanguínea, ou outros que tenham tido contato com esse tipo de material perfurante e cortante, não higienizados adequadamente, mas que carregam desde aquela época o vírus no seu corpo até hoje, sem que ele se manifeste. Então essas pessoas com mais de 40 anos devem fazer o teste de hepatite C pelo menos uma vez na vida. É importante. Agora, eu queria que você explicasse pra gente, tentar de um jeito mais rápido, o que é hepatite? Hepatite é a inflamação do fígado, né? Então é uma anormalidade do fígado, no caso da hepatite C, é causada por um vírus, ou seja, um micro-organismo, um agente externo que acaba entrando no corpo de alguma forma e a forma que o vírus da hepatite C entra é no contato de sangue contaminado com o sangue da pessoa que está sendo infectada e esse vírus vai parar no fígado e começa a fazer lesões no fígado e claro que vai atrapalhando o funcionamento normal do fígado até que esse não tratado adequadamente pode chegar a um ponto de cirrose e pode evoluir pra câncer de fígado e pode matar. O negócio é sério mesmo, né? Existem quantos tipos de hepatite e todas são virais, não? Existem muitos, muitas são virais e tem outras que não são virais, então as virais são as hepatites que a gente coloca a letra, né? Hepatite A, B, C, D, E. E existe a hepatite, que é a inflamação do fígado, medicamentosa, né? Causada pelo excesso de uso de medicamentos, alcoólica, existe a autoimune também, que é aquela... Hepatite alcoólica, quer dizer, a pessoa que bebe demais pode... Isso, exatamente, né? O álcool acaba causando esse dano para o fígado, né? É mais álcool do que o fígado consegue degradar, né? Porque o fígado acaba sendo esse órgão capaz de... E as pessoas que utilizam, desculpa, você já vai continuar, só pra mim que veio uma pergunta agora. E eu, no caso, as pessoas que usam, que utilizam muito medicamento, porque também eles são dissolvidos, vamos dizer, esse termo, pelo fígado, né? Isso, muitos deles são realmente ali digeridos, né? Digeridos, né? No fígado, com as substâncias que tem no fígado. Depende muito do tipo de medicação, tem medicações que são mais agressivas, menos agressivas, depende do tempo em que se toma essa medicação, né? Do período, se é mais prolongado ou menos. Por isso que a gente fala tanto em não se automedicar, né? Às vezes mesmo um anti-inflamatório que pode parecer tão inofensivo e que tira a sua dor naquele momento, não deve ser tomado durante muito tempo seguido. Então, é importante seguir realmente o que o médico prescreve. Sim. Agora, voltando, como que pode se transmitir? Quais os fatores de risco e como se pode transmitir a hepatite? Você já falou por toque, né? Isso, a hepatite C, ela tem uma transmissão mais relacionada ao contato com sangue contaminado. Então, por exemplo, alicate de cutícula, agulha para fazer tatuagem, qualquer tipo de instrumental que seja perfurante, cortante e que seja compartilhados em uma pessoa, não esterilizei adequadamente e vou usar em outra pessoa. Então, o resíduo de uma outra pessoa pode passar para aquela que ainda não tem a infecção. Ou então, se fosse necessário usar algum material descartável e não foi utilizado, né? Descartável de uso único. Eu uso em você e jogo fora. Ok. Então, quando esse tipo de material ele é compartilhado, também pode haver essa transmissão. Tem vacina, não? Hepatite C não tem vacina, né? Por isso também. Tem sintomas? A maioria das vezes não tem sintomas. A maioria mesmo dos pacientes não manifesta nada. Quando manifesta, em geral, é bem no começo da infecção, pode ter febre, mal-estar, náusea, mas veja, esses sintomas podem acontecer com qualquer outra doença e vai passando despercebido. Quantos casos de hepatite foram registrados aqui em Sorocaba? Não responde agora. Vamos tomar um café? Ok. E a gente volta daqui a pouquinho? Vamos lá. Então tá bom, a gente volta daqui a pouquinho com a Helena Sola, ela que é coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento, falando sobre o julho amarelo com essa campanha que tá acontecendo aqui na cidade de Sorocaba. A gente volta já. Agora sim, você pode responder pra gente, Helena, por favor? Quantos casos de hepatite foram registrados aqui em Sorocaba? Lembrando que em 2018, a maior incidência de casos foi de hepatite B e C, pelo menos é o que tá construindo aqui na minha pauta, é isso? Isso, e principalmente hepatite B. A gente consegue encontrar a hepatite B muito mais facilmente do que a hepatite C, né? Então às vezes a gente precisa testar 300 pessoas pra achar um caso de hepatite C. Nossa, é menos e menos... É menos incidente a hepatite C do que a B. Em Sorocaba a gente teve no ano de 2018, 173 casos de hepatite B e 38 de hepatite C. Mas o que acontece? No estado de São Paulo, nós temos 150 mil pessoas que têm hepatite C, mas ainda não sabem que tem. Então nós nesta campanha estamos atrás dessas pessoas, porque não é fácil achar. E daí se consegue fazer um trabalho e se curar até. Sim, exato. A partir do diagnóstico... O problema maior é a C, então? Ou não? Ela é o foco da campanha esse ano justamente porque a gente precisa achar essas 150 mil pessoas. Ok. E a hepatite C, hoje em dia, o tratamento dela é muito mais tranquilo em relação às medicações, né? Tem muito menos reações adversas do que antigamente. Então tem cura muito mais fácil do que tinha antigamente. A hepatite B não é o foco da campanha esse ano, até porque existe vacina pra hepatite B. Ok. Tá disponível em todos os postos de saúde gratuitamente pra população de todas as faixas etárias. Qualquer idade pode procurar o posto de saúde, mesmo que não tenha carteira de vacina, vai recomeçar o esquema. Tem que ter três doses de vacina de hepatite B pra ser considerado imunizado. E o diagnóstico é feito com teste rápido ou não? Como é que é isso? Sim, a gente tem teste rápido tanto pra hepatite B quanto pra hepatite C, né? Em geral é aquele teste que faz um furinho na ponta do dedo. Tipo pra teste de glicemia. Isso, o mesmo procedimento, né? De coleta de sangue e o resultado demora em geral 20 minutos. É rápido. Pra ficar pronto. É um exame de triagem, mas é um exame de alta sensibilidade e especificidade que a gente chama de muita qualidade no teste de triagem. Se esse resultado der positivo, esse paciente é vinculado ao nosso serviço SAMI e vai passar com os nossos infectologistas. Quer dizer, não podemos deixar de lá, temos que fazer esse teste. Tem que fazer o teste. Acima de 40 anos. Especialmente, todo mundo com mais de 40 anos tem que ter feito ele pelo menos uma vez na vida. E quais são as complicações em caso de diagnóstico tardio? Ou seja, a pessoa não faz, como é que é? Tem alguma complicação? Tem, essa pessoa ela vai desenvolvendo cirrose, o fígado vai parando de trabalhar, muitos dos casos acabam desencadeando um câncer no fígado e ela pode morrer. É muito mais fácil lá furar o dedinho, né? Não é? Poxa vida. Agora, como é que é o tratamento, Helena? O tratamento é feito com medicações antirretrovirais que a gente chama, né? Então, são medicações que vão combater o vírus, né? Que vão, vamos dizer, matar os vírus que estão no fígado. Se a pessoa já tem essa hepatite há muito tempo, significa que o fígado dela já está com bastante lesão. Às vezes, é tanta lesão, já faz tanto tempo que essas lesões acabam, a gente não consegue reverter as lesões, mas a gente consegue acabar com o vírus. Pelo menos daí é uma sobrevida. Parou, é, parou de fazer a lesão, pelo menos. É, então são medicações muito modernas hoje em dia e dependendo do estágio em que é diagnosticado, às vezes em seis meses de tratamento consegue a cura. Ah, que maravilha. Pra gente finalizar, Helena, quais, quantos testes já foram realizados aqui, desde o início da campanha e quais são os locais, isso é importante, onde estão sendo feitos os testes raros? Olha, a gente não fez a primeira prévia, vai ser amanhã a primeira prévia, mas a gente já está muito satisfeito com as ações externas que fizemos, né? Então, já fomos no Poupa Tempo, fizemos trezentos e cinquenta testes, fomos no AeroFest, fizemos quatrocentos e cinquenta testes. Isso é produtivo, hein? Está sendo produtivo. Estaremos no Poupa Tempo novamente neste sábado, das nove da manhã às treze horas, realizando testes de hepatite C e vamos aproveitar para fazer testes de sífilis também, porque demora o mesmo tempo, no mesmo furo, entendeu? Quer dizer que já dá para... Já, vamos ver as duas coisas. Dois coelhos numa cajadada só. Isso. E esta semana, na verdade, ontem, as unidades básicas, os postos de saúde começaram ações de intensificação para testagem, né? Então, não é burocrático, não precisa agendar consulta médica para que esse exame seja solicitado. O próprio enfermeiro, que está lá no acolhimento de cada posto de saúde, pode fazer o pedido e realizar o exame, tá? Sem maiores burocracias. Então, nós temos muitas atividades acontecendo esta semana ainda. Então, os dados que eu tenho, por enquanto, são das ações grandes de fim de semana que a gente tem. Mas vamos bater essa meta, né? Vamos, vamos. Eu tenho certeza que vamos. Vamos lá, não custa nada. Passe, aproveite, faça esse teste que é melhor para todo mundo, né? É isso aí, tomem a vacina de hepatite B também. Tá certo. A gente conversou com a Helena Sola, coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA, sobre a campanha Júlio Amarelo, que está acontecendo aqui em Sorocaba. Obrigado, viu? Muito obrigada pelo espaço, aguardo todos vocês para realizarem o teste e terem uma melhor qualidade de vida.